DHL Express anuncia novos empregos. Ouçam os cargos. A DHL Express, principal empresa de setor de logística no mundo, anuncia novos empregos. A companhia está buscando profissionais que atendam todos os requisitos. Ouçam cargos ofertados e como se candidatar. A DHL Express abre vagas de emprego no Brasil. A DHL Express é líder em serviços como frete aéreo, transporte terrestre, logística, contratual e transporte marítimo. Fundada no ano de 1969, a companhia é referência no setor logístico de todo o mundo. Com novas oportunidades, a empresa está contratando profissionais que atendam todas as exigências dos cargos disponíveis. Acompanha as ocupações e requisitos exigidos pela empresa. Vamos a elas! Executivo de vendas. Graduação completa. Inglês avançado. Experiência em vendas. Perfil Hunter e conhecimentos no pacote Office. Motorista entregador. Ensino médio completo. CNHB e EAR incluso, além de conhecimento da cidade e rotas onde mora. Jovem aprendiz aduanas. Ensino médio ou concluído. Jovem aprendiz operações. Ensino médio cursando ou concluído. E pacote Office básico. Jovem aprendiz comercial. Com ensino médio completo. Ensino médio completo ou cursando e Excel básico. Vendedor multicanal. Graduação completa e experiência com vendas via telefone. Supervisor de aquisição de clientes. Inglês intermediário. Graduação concluída. Experiência comercial e liderança. Habilidade com pessoas. Pós-graduação ou MBA. Serão diferencial. Vivência em logística e agenciamento de cargas. E por último, não menos importante. Programador Java pleno. Graduado em áreas relacionadas. Experiência específica na função. Inglês intermediário. Prática de programação. Integração de sistemas. E interpretação de documentação técnica. Todas as vagas disponíveis estão abertas para candidatura de profissionais portadores de deficiência. Como se inscrever? Para ocupar uma das funções na empresa DHL Express, os profissionais que atendam aos requisitos básicos deverão acessar a página de inscrição da empresa e se cadastrar na vaga desejada. Então, amigos e amigas, é isso. DHL Express anuncia novos empregos. Todas as informações e também o link de acesso à página da empresa para vocês verificarem as vagas e também enviarem seus currículos estarão lá no primeiro comentário fixado. Beleza? Então, essa é a informação de momento. Peço a todos que se inscrevam no canal. Ativando o sininho para que receba as notificações de vídeos novos. Peço ainda que curtam, que cliquem lá no joinha. Cliquem no joinha que vocês estão assistindo os vídeos e não estão clicando no joinha. Isso é importante para o nosso canal, clicar lá no joinha. Clique no joinha, compartilhe e também deixe seus comentários lá na aba de comentários. Beleza? Um forte abraço a todos. Uma boa sorte. Até a próxima. Ad sumus.